Música Olá, muito boa noite pra você, está no ar o Boletim Tempo. Pelo menos 40 alunos de uma escola particular da capital passaram mal e deram entrada em 4 pronto-socorros da cidade. A maioria com vômito e diarreia. A suspeita é de que eles tenham sido contaminados por uma bactéria presente em alimentos ou na água. Só neste pronto-socorro infantil, 20 crianças foram atendidas. Elas têm idade entre 5 e 12 anos. Os primeiros atendimentos começaram a ser feitos ontem à tarde em 4 hospitais da capital. Não tem nada certo, mas todas as mães comentam, as pessoas estão comentando que é algum tipo de contaminação da água. E segundo alguns médicos comentaram, isso já aconteceu há dois anos atrás, isso já vem acontecendo nessa mesma escola. As crianças que deram entrada aqui apresentaram os mesmos sintomas, vômito e diarreia. A Vigilância Sanitária desconfia que elas podem ter sido contaminadas com algum tipo de bactéria presente na água ou nos alimentos consumidos dentro da escola. Fiscais da Vigilância Sanitária passaram a manhã inteira na escola. Percorreram salas, lanchonetes, recolheram amostras de alimentos e água. Nós não temos ainda nenhuma confirmação, só sabemos por telefonemas, pela epidemiologia que é quem faz o controle nos hospitais quando chegam os surtos, que houve um surto possivelmente de DTA ou causado pela água. A escola funcionou normalmente na manhã dessa sexta-feira. Muitos pais vieram à instituição quando souberam da notícia de que alunos passaram mal. Saímos de casa imediatamente e vimos como estava a situação do nosso filho aqui. Alguns pais suspeitam que o problema esteja na água, por isso orientaram os filhos a só tomarem água mineral. Outros acreditam que tenha relação com o salgado vendido na lanchonete. Ele estava com vômito e diarreia, né? Infelizmente, mas ninguém sabe, né? Não posso confirmar ou não. As aulas foram suspensas no turno da tarde. A escola aguarda o resultado da análise feita pela Vigilância Sanitária para anunciar a data de retorno das atividades. Algumas crianças ainda permanecem em observação em diferentes prontos-socorros da capital. A Vigilância Sanitária de Manaus recolheu amostras de água para o consumo humano em sete pontos diferentes do colégio. E ainda, quatro tipos de alimentos também foram coletados para análise. Se for comprovada a presença de bactérias nos alimentos, a lanchonete da escola terá que mudar todo o processo de fabricação e venda da alimentação aos alunos, seguindo orientações da Vigilância Sanitária. E se for constatado o problema na qualidade da água, todo o sistema que abastece a escola terá de ser mudado. Dependendo do resultado da análise que deve ser divulgado na próxima semana, a escola pode ou não ser multada. E a polícia apresentou hoje a quadrilha acusada de matar um vigilante durante um assalto no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Na delegacia, familiares e amigos da vítima pediam justiça pela morte de Reginaldo Araújo. Nunca foi uma pessoa de fazer mal a ninguém, uma pessoa boa, porque se fosse um pedido a gente não estava aqui pedindo justiça. O vigilante foi morto no dia 15 deste mês dentro da casa dele. Os criminosos levaram uma máquina de lavar, fogão, um som, televisão, ventilador e uma moto que a polícia ainda não recuperou. Carolina Freitas, Felipe Batista e José Júnior foram presos na manhã de hoje no conjunto Viver Melhor Um. Além deles, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento no latrocínio. O grupo estava na casa da mãe de um dos menores. Na casa, onde eles se escondiam, foram encontrados os objetos da vítima. O menor confessou que participou. Reginaldo Araújo morava aqui dentro, onde tem vários kitnets. Segundo a polícia, Carolina, Felipe e o menor de idade também moravam aqui. No momento do crime, o menor amarrou a vítima, Felipe esfaqueou e Carolina ficou do lado de fora conversando com os vizinhos para não levantar suspeitas. O Felipe alega que a vítima dava em cima da mulher dele, tirava gracejos. Mas já a Carolina disse que isso não aconteceu. Então, ou seja, não teve motivação. Na verdade, modos operantes deles eram se hospedar nessa distância para praticarem crime de furtos e roubos. Em depoimento, Carolina e Felipe confessaram outro crime. Em agosto do ano passado, os dois mataram Rodrigo Ramos da Silva, primo de Carolina, em um sítio na BR-174. Ele foi receber um dinheiro nesse dia, que ele estava vendendo umas madeiras da casa dele, e ele estava conversando com o rapaz que foi pagar ele. Ela foi lá chamar ele, o marido dela já estava escondido esperando. Carolina, Felipe e Junho foram levados para o centro de detenção provisória na BR-174. E os adolescentes para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Atenção motoristas, algumas vias de Manaus vão voltar a ser monitoradas por radares eletrônicos de controle de velocidade. O anúncio foi feito hoje pelo Detran Amazonas. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Mariana. O Detran anunciou que a partir de hoje as avenidas Toquato Tapajós, Turismo, Avenida das Torres, Rodovias AM070, 010 e também a Ponte Rio Negro vão começar a ser monitoradas por radares de velocidade. A partir de hoje nós estaremos em diversos pontos da cidade com os nossos radares móveis fazendo essa fiscalização. Qual é a nossa vantagem? Porque o nosso radar é móvel, o motorista não vai saber onde nós estaremos. Então com isso nós teremos algo a mais a nosso favor para que as pessoas passem realmente a obedecer a lei. O que acontece é que infelizmente não existe a conscientização do motorista na questão de obedecer a lei de trânsito. Na Avenida do Turismo, na Torquato Tapajós, na Avenida das Torres, em diversos locais da cidade, onde ocorrem muitos acidentes oriundos da velocidade. Nós queremos que as pessoas obedeçam a lei de trânsito. Então estaremos lá também com esse módulo fixo, é um módulo grande, onde estarão lá durante 24 horas agentes do Detran e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fazendo essa fiscalização não só ali naquele local, mas também em toda a via com motocicletas e carros nossos aí caracterizados, fazendo ali a fiscalização da via para coibir o abuso da velocidade e também o consumo de álcool e outras coisas mais que as pessoas infelizmente temem fazer. Os agentes vão ficar em pontos estratégicos dessas avenidas com equipamento, detectando a velocidade máxima permitida. O valor da multa para quem ultrapassa a velocidade pode chegar a R$ 293. Eu volto com você no estúdio. Hoje é dia de promoções no comércio. A Black Friday atrai muitos consumidores por causa dos preços mais baixos, mas é preciso redobrar a atenção para não ter prejuízos. Placa de oferta para algumas pessoas não é sinal de economia. Tem gente que não viu vantagem nos preços. Eu não estou vendo nada em conta, não. Negócio de... Está de R$ 39, está de R$ 59, está de R$ 69, não tem... para mim não vale, não. Tem algumas peças que estão bem em conta, mas tem umas que estão mais ou menos, não dá muito para a gente ter uma noção. Esse consumidor buscava um celular mais barato. A gente pesquisou aí em vários lugares e tem lugares, inclusive, que está mais caro. Apesar disso, nesse shopping da Zona Norte, a movimentação aumentou nesta sexta-feira. Por isso, a campanha de descontos foi estendida até domingo e o horário de funcionamento até às 11 da noite. O número de sacolas, com certeza, é bem perceptível, né? A gente percebe o movimento maior, sim, de pessoas. Aqui, os produtos são vendidos com até 70% de desconto. Capas de celular, por exemplo, que custavam mais de R$ 100, são vendidas por R$ 12,90. E nessa perfumaria, os clientes se enfrentam até fila na hora de pagar. Nesse shopping, quem compra ainda concorre a cinco carros no sorteio de fim de ano. Por isso, tanto barulho nos corredores. Já nesse outro shopping, na Zona Centro-Sul da capital, a campanha só vai até hoje mesmo. Mas os descontos chegam a 80%. Durante toda a tarde, as lojas de produtos eletro, eletrônicos e informática ficaram lotadas. Um leque de promoções na linha de telecom, de notebook, som e imagem. Quem vende perfumes importados também deve fechar a sexta-feira com um bom lucro. De 15% a 50% em toda a perfumaria, no setor de cosméticos, acessórios e ainda na nossa adega, com vinhos e espumantes. A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas passem por esse centro de compras até o fim da noite. Não deu pra gastar tanto assim, mas pesquisando assim dá pra achar. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho